Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao AHKCast, o programa da Câmara Brasil-Alemanha do Paraná que leva até você informações para tornar os negócios mais assertivos e ampliar a sua rede de contatos. Em 2023 estamos em um novo formato mais dinâmico e que vai possibilitar a participação de diversas personalidades. Nossos entrevistados e entrevistadas vão discutir temas de impacto no mercado empresarial e nossas gravações, agora online, serão compartilhadas de maneira mais célebre. Com isso você terá à disposição, com maior frequência, entrevistas e bate-papos com executivos associados da AHK e também os conselheiros. Neste primeiro episódio de 2023 falamos sobre cidadania alemã. Você que nos acompanha sabia que o número de brasileiros que receberam cidadania alemã cresceu quase 470%, isso entre 2002 e 2017. Para receber a cidadania cidadania, existem muitas regras e critérios. Além disso, a lei que rege o assunto foi recentemente alterada em 2021 e existem projetos em trâmite que podem alterar as regras atuais. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema hoje é o Fábio Werlan, fundador da Hanover, cidadania alemã. Tudo bem, Fábio? Como vai? Seja muito bem-vindo aqui ao AHK Cache. Tudo bem, Maíra. Muito obrigado pelo convite da Câmara do Comércio, da HK. Eu fico aqui à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre cidadania alemã. Fábio, vamos começar falando da sua experiência nos processos de dupla cidadania e outros serviços, porque é uma experiência que se mistura com a sua própria história de vida. Afinal, foi a partir do seu próprio processo que você se interessou por esse tema, não é mesmo? E passou a prestar esse tipo de consultoria. Como é que é essa história? Exatamente. A minha atividade profissional, ela se confunde com a minha história familiar, pois eu sou descendente de alemães, tanto pelo lado paterno quanto materno. Então, a minha avó é nascida na Alemanha, meus bisavós. Então, já em 2001, eu lembro que eu tinha feito uma consulta já ao consulado da Alemanha em São Paulo, em busca da obtenção da cidadania alemã. E, naquele momento, a resposta foi um pouco, tanto quanto complexa e complicada. Mas, resumindo, é como se eu não tivesse direito à cidadania alemã. E eu tinha acabado de me formar em 2001, direito, então, advogado novo, aquela vontade de resolver todos os problemas do mundo. Eu nunca me conformei com essa situação e eu passei, então, a estudar a legislação alemã referente à cidadania, que é muito complexa. Ao contrário, aqui do Brasil, em que é muito fácil saber quem é um brasileiro. Brasileiro é que nasce no Brasil, até porque o princípio é pelo nascimento. As leis alemãs são muito complexas e isso reflete não só a história da Alemanha, com as diversas alterações territoriais, com separação, reunificação, ocupações. Então, tudo isso acaba trazendo, assim, uma complexidade à legislação alemã para fins de cidadania. Então, a resposta, se alguém tem direito, não é tão simples. E eu estudei isso até que, fazendo pesquisas no Brasil, na Alemanha, em arquivos, em cartórios, eu consegui, então, juntar uma documentação que foi encaminhada, então, para a Alemanha, e onde, finalmente, em 2013, a minha cidadania alemã foi confirmada. E eu posso dizer que isso foi quase que uma via cruz, vamos dizer assim, para prender a cidadania alemã e isso me capacitou para que eu pudesse, então, ampliar as atividades do nosso escritório nesse ramo do direito internacional, que é extremamente nichado e complexo e que exige uma grande dose de estudo. Então, foi justamente em busca, então, da minha própria cidadania alemã que eu passei a estudar e hoje posso, né, felizmente oferecer esse meu conhecimento aos nossos clientes. E quais são as vantagens e os benefícios de ter essa dupla cidadania? Existem duas visões sobre as vantagens de ter cidadania alemã. Existem pessoas que querem ter a cidadania alemã por uma questão um pouco mais pragmática, um pouco mais prática ou facilitadora, como, por exemplo, viajar para os Estados Unidos sem visto. Então, a pessoa com passaporte alemão, ela não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos, ao contrário dos brasileiros. Existe daí, obviamente, toda a questão profissional de trabalho e residência na União Europeia. Então, a pessoa que tem o passaporte alemão, essa pessoa pode morar e trabalhar em qualquer país da União Europeia sem nenhuma burocracia, sem nenhuma exigência de visto. Ela pode praticamente simplesmente chegar e ficar, e isso vale para Portugal, Itália, Alemanha, Holanda, todos os países da União Europeia. Então, isso eu diria que são realmente os grandes benefícios no mundo, que a gente vive cada vez mais globalizado, com empresas multinacionais que precisam enviar profissionais para outros países, e o fato da pessoa ter realmente um livre acesso com o passaporte alemão, com certeza é um grande benefício. Falando em desafio, vamos falar desse processo burocrático. Quais são as regras gerais que paustam, então, esse processo de dupla cidadania, Fábio? Como eu falei na minha primeira resposta, as regras que regem a cidadania alemã, elas são muito complexas. Então, eu não teria aqui condições de explicá-las de maneira completa, mas eu posso dizer algumas regras gerais, que obviamente sempre tem alguma exceção, mas são regras gerais que normalmente vão se aplicar a maioria dos casos. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é que a cidadania alemã não é passada pelo local do nascimento. Então, nascer na Alemanha não significa que a pessoa vai receber a cidadania alemã. A cidadania alemã é passada pelo pai ou pela mãe. Então, é por descendência, ou como se dizia antigamente, pelo sangue. Então, um provérbio latino, que era o ius sanguinis. Então, quem é alemão? Alemão é quem é filho de alemão ou de alemã. Isso é interessante porque faz com que, já que o local de nascimento é irrelevante para a obtenção da cidadania alemã, isso significa dizer que uma pessoa nascida no Brasil, por exemplo, pode ter direito à cidadania alemã. Basta que ela, então, seja filha, neta ou bisneta, ou descendente de um cidadão alemão. Então, obviamente que para saber se realmente a pessoa tem direito à cidadania, não basta ser descendente de alemães. Existem outras regras a serem analisadas, que passam, por exemplo, se a linhagem é toda paterna, se a linhagem é materna, se os filhos, por exemplo, esse imigrante alemão que veio para o Brasil, se os filhos desse imigrante nasceram dentro de um casamento civil ou se ele não era casado. Então, o próprio ano de nascimento das pessoas, tudo isso interfere no direito à cidadania alemã e precisa ser verificado. Então, eu até brinco que as pessoas têm que ter também um pouquinho de sorte para ter direito à cidadania alemã e essa sorte passa, às vezes, por alguns detalhes que não são culpa de ninguém, não é culpa da pessoa, como, por exemplo, o ano que o imigrante alemão veio para o Brasil, se os pais eram casados ou não. Infelizmente, tudo isso pode impactar o direito à obtenção da cidadania alemã. E pode frustrar a pessoa que está nessa tentativa. Falando nisso, Fábio, geralmente os interessados ficam angustiados com o processo burocrático e muitas vezes eles não sabem nem onde procurar documentos alemães dos seus antepassados, como você vinha dizendo. Como é que a pessoa pode descobrir, então, se ela terá direito ou não? Exato. É um processo que realmente mexe muito com as pessoas, tanto do ponto de vista sentimental. Já tive vários clientes que realmente, até quando eu falei antes dos benefícios, tem muita gente que faz realmente por uma reconexão familiar. Fala assim, olha, eu me sinto um pouco alemão porque meu avô era alemão ou porque a gente cresceu numa cultura alemã. Então, isso acaba gerando uma dose de sentimento muito grande nesses processos. Isso também gera um pouco de ansiedade no desenrolar do processo. E uma angústia, uma frustração, caso a pessoa não tenha direito. Mas, assim, para começar, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é uma lição de casa, realmente tentar levantar a documentação da própria família. Então, tentar descobrir quem que realmente veio da Alemanha, se foi o avô, se foi a avó, o bisavô. Tentar procurar, às vezes, nas gavetas da avó, daquela tia. Sempre que tem alguém na família, normalmente, que era mais ligado nisso, ou que guardava essas informações, as cartas, os documentos. Isso é uma fonte muito rica de informações para nós. E ali a gente consegue já mapear um pouco se a pessoa tem direito ou se, eventualmente, vai conseguir a cidadania. Obviamente, os cartórios são fontes de informação. Então, a pessoa às vezes fala assim, ah, eu não sei o nome do meu bisavô. Aí eu falo, bom, se você pegar a certidão de nascimento do seu pai ou da sua mãe, vai ter o nome dos avós deles, que, consequentemente, são os seus bisavós. Então, a gente subindo gerações com essas certidões, por exemplo, de nascimento e casamento, a gente vai obtendo informações sobre as gerações passadas, os ascendentes da pessoa, até que vai chegar o momento que vai estar uma pessoa que nasceu na Alemanha. Vai dizer assim, ah, fulano de tal natural da Alemanha. Fala, opa, então esse é o meu antepassado que veio da Alemanha. E daí, tendo, então, o nome dessa pessoa, a data de nascimento, aí a gente já consegue fazer outras pesquisas. Infelizmente, hoje, tem muita coisa na internet, não só informações de como obter a cidadania, mas também para pesquisar documentos. Então, existem sites de genealogia, existem arquivos, inclusive o Arquivo Nacional aqui no Brasil, que você pode pesquisar online, tem muita coisa sendo digitalizada, nem tudo ainda está disponível, mas é possível, por exemplo, localizar as listas de desembarque dos navios que vieram da Alemanha para o Brasil e desembarcaram no Porto de Santos. Então, isso está digitalizado no Arquivo Nacional para consulta. Então, claro, é um trabalho, é uma coisa trabalhosa, porque você tem que ficar olhando página por página, você tem que abrir livro por livro, procurar, mas a informação não existe, ela está ali. Então, existem realmente muitas formas da pessoa pesquisar, e, obviamente, nós também temos bastante know-how já de como fazer isso, de onde pesquisar, com vários arquivos na Alemanha, pesquisadores, genealogistas, obviamente, para quem deseja uma ajuda profissional, porque tem gente realmente que não tem tempo, e é uma coisa trabalhosa. Essa busca por documentos, essas pesquisas, que gera até bastante prazer em quem está fazendo isso, isso demanda bastante tempo, mas, infelizmente, existem profissionais no mercado que também podem ajudar essas famílias, essas pessoas a obter esses documentos. Puxa, e depois desse trabalho todo para conquistar, então, a provável dupla cidadania, é necessário mantê-la. Quais são os motivos que podem levar à perda da cidadania? Isso existe? A pessoa pode perder a cidadania? Existe, essa é uma pergunta muito boa, porque é uma informação que normalmente as pessoas não têm, elas acabam recebendo a cidadania alemã e não imaginam que elas possam perdê-la. Então, existem dois fatores principais que podem fazer com que uma pessoa perca a cidadania alemã. A primeira é a entrada voluntária nas forças armadas aqui no Brasil. Então, não só as forças armadas, mas também as polícias militares, os bombeiros militares, então, assim, organizações de cunho militar. Por exemplo, eu tenho cidadania alemã. Se eu, eventualmente, fizer um concurso para a polícia militar, o exército brasileiro e entrar nessas forças armadas por livre e espontânea vontade, eu quis isso, eu realmente fiz esse concurso e entrei. Isso é um motivo de perda da cidadania alemã. Então, é uma informação que as pessoas têm que ter. Obviamente que, se for aquele serviço militar obrigatório que os homens normalmente prestam aos 18 anos, isso não é problema, porque isso é uma obrigação da pessoa. Eu também sou brasileiro, sou nascido no Brasil, então, assim, eu sou obrigado a servir por um ano de maneira obrigatória esse serviço militar. Então, a Alemanha, ela entende que aí você não foi uma escolha sua, você teve que fazer isso porque você também tem que cumprir as leis brasileiras. Mas, se você voluntariamente entra nas forças armadas, isso é um motivo de perda da cidadania alemã. O outro motivo que é também relativamente comum e que pode fazer a pessoa perder a cidadania alemã é a naturalização em outro país. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu tenho a cidadania brasileira e alemã e vamos imaginar que eu me mude para os Estados Unidos e, eventualmente, surja lá uma possibilidade de me naturalizar americano. Se eu me naturalizar americano, também por livre, espontânea vontade, ou seja, porque eu quis me naturalizar, eu solicitei essa naturalização, isso também é um motivo de perda da cidadania alemã. Então, existem exceções a essa regra, principalmente para os países da União Europeia. Então, se eu me naturalizar, por exemplo, na França, ou na Itália, ou em Portugal, aí, essa perda não acontece porque esses países são da União Europeia e a Alemanha expressamente permite. Mas, por exemplo, Estados Unidos, ou Argentina, ou Austrália, Japão, ou, sei lá, algum outro país assim, aí, infelizmente, a pessoa perderia a cidadania alemã. Então, uma informação que a pessoa precisa ter. É possível, só para complementar esse tópico, é possível a pessoa pedir uma autorização ao governo alemão antes de se naturalizar. Então, nesse caso dos Estados Unidos que eu citei, a pessoa teria que, então, antes de se naturalizar americana, entrar em contato com o governo alemão, explicar os motivos que a levam a se naturalizar e aí o governo alemão pode ou não autorizar. E se ele autorizar, então a pessoa pode se naturalizar americana e não perderá a cidadania alemã. Mas se ela não pedir essa autorização prévia, aí, infelizmente, ocorre a perda da cidadania alemã. Bom, Fábio, existem novos projetos de lei que estão em trâmite, né? Queria que você, por favor, explicasse o que isso pode interferir aqui para quem quer receber uma dupla de cidadania. Exatamente. As leis, ou a lei de cidadania alemã, ela tem sido alterada já gradativamente nos últimos anos, né? A partir do ano 2000, houve uma grande mudança e depois algumas pequenas mudanças e no ano 2021 houve uma grande mudança na lei de cidadania alemã que ampliou o leque de pessoas que passam a ter direito à cidadania alemã, né? Então, pessoas que antes não tinham direito por algum motivo passaram a ter. Mas, mesmo assim, ainda existem diversas pessoas que, por detalhes, como eu contei no começo, pela data do nascimento, porque a linhagem é materna, porque foi, era avó, daí teve a mãe, né? Então, existem, assim, situações que as pessoas ainda não têm direito à cidadania alemã e eu diria que esse grupo de pessoas é relativamente grande aqui no Brasil, eu diria que, talvez, metade dos descendentes alemães no Brasil não têm direito à cidadania alemã. Então, essas mudanças, assim, na lei, elas são sempre bem-vindas, né? Para que essas pessoas tenham, eventualmente, direito à cidadania alemã. Então, neste momento, agora, 2023, estão acontecendo algumas conversas parlamentares entre diversos partidos políticos, diversos segmentos, né? Do governo alemão. Existem partidos políticos, hoje, que estão discutindo essas eventuais alterações na lei de cidadania. Então, não tenho como precisar exatamente o que vai ser alterado, né? Mas existe, obviamente, uma boa expectativa que novos grupos de pessoas que hoje não têm direito à cidadania alemã possam ser incluídas nessas alterações da lei, né? E, obviamente, assim que isso for aprovado, mesmo discutido, nós vamos fazer ampla divulgação disso, e estamos trabalhando em paralelo para tentar colocar o máximo de pessoas que hoje não têm direito à cidadania alemã para que essas pessoas tenham também direito à cidadania alemã, porque, infelizmente, as leis de cidadania estão um pouco restritivas e, em certa dose, até discriminatórias, né? Para alguns grupos, e isso, eu acho que a Alemanha, como um país moderno, do jeito que é, precisa rever alguns conceitos, né? Que acabam prejudicando os descendentes de alemães que vieram para o Brasil. Fábio, quero agradecer, muito obrigada por compartilhar essas informações com quem acompanha aqui o HKCast, peço que você faça suas considerações finais, de repente você tem aí uma dica a mais, uma informação importante para passar justamente para esses espectadores a respeito da cidadania alemã. A minha dica é não desistir dos sonhos, né? Então, a cidadania alemã realmente, como eu falei, ela mexe um pouco com as pessoas, né? Seja por questões pragmáticas ou familiares e sentimentais, e realmente muitas pessoas, muitos dos nossos clientes já tiveram várias negativas ao longo dos anos, já foram buscar a cidadania há 10 anos ou há 15 anos atrás e nunca conseguiram, mas, felizmente, a gente tem sentido uma mudança de paradigma, né? Então, claro que há conta gotas, mas, assim, a Alemanha tem tentado, tem se esforçado para adequar a sua legislação de cidadania que é muito antiga, ela é, como eu disse, discriminatória em alguns aspectos, ela é retrógrada, mas ela sendo alterada e nós temos essa esperança que ela continue sendo alterada, então, essas pessoas que não têm direito à cidadania que fiquem atentas porque é possível, né? Que novas mudanças aconteçam e quem tem direito que exerça esse direito, né? Porque, como eu falei dos benefícios da cidadania alemã é uma coisa que abre muitas portas no mundo que a gente vive, seja para trabalho, profissional, para estudo, para viagens e, como tudo é baseado numa lei, nós temos que aproveitar o momento, né? Então, nós não podemos dizer que essas leis também ou a possibilidade de obtenção da cidadania alemã dure para sempre, né? Então, eu acho que se a pessoa tem o direito à cidadania alemã, ela deve correr atrás, como eu falei, nós estamos à disposição para auxiliar em todas as etapas do processo, seja na busca de documentos, no envio do processo na Alemanha, intermediação com o consulado, estamos totalmente à disposição para os clientes da HK e todo mundo que está nos escutando que queira ir em busca desse sonho da cidadania alemã. mais uma vez, muito obrigada, Fábio. Agradeço também, agradeço também quem está acompanhando e te convido, fique de olho nas nossas redes sociais para saber o tema do nosso próximo AHK Cache. Até mais! e aí ,